E se a gente acordasse amanhã e pegasse uma praia Nós dois sem avisar ninguém Estourasse o cartão, pode crer coração Nessa nossa loucura a gente faz bem E se a gente casasse da noite pro dia E fizesse um pagode num quarto de hotel Com direito a zerar todo o frigobar E ficar muito louco na lua de anel Todo apaixonado é bobo Com certeza eu sou o dobro Meu juízo se perdeu Quando se juntou com o seu Mina, você é mais louca do que eu Eu falo vamo e você bora lá Eu conto um, dois, três e você já Pra qualquer coisa tamo junto Não falta assunto, casal maluco Eu falo vamo e você bora lá Eu conto um, dois, três e você já Quem vem de fora não entende Nossa loucura é diferente Eu falo vamo e você bora lá Eu conto um, dois, três e você já Pra qualquer coisa tamo junto Não falta assunto, casal maluco Eu falo vamo e você bora lá Eu conto um, dois, três e você já Quem vem de fora não entende Nossa loucura é diferente É diferente Bem diferente, perigão E se a gente acordasse amanhã E pegasse uma praia Nós dois sem avisar ninguém Estourasse o cartão Pode crer coração Essa nossa loucura pra gente faz bem E se a gente casasse da noite Podia e fizesse um pagode no quarto de hotel Podia e prazerar todo o frigorbar E ficar muito louco na noa de mel Todo apaixonado é bobo Com certeza sou dobro Meu juízo se perdeu Quando se juntou com o seu Cara do ser mais louco do que eu Eu falo vamo e você bora lá Eu conto um, dois, três e você já Pra qualquer coisa tamo junto Não falta assunto, casal maluco Eu falo vamo e você bora lá Eu conto um, dois, três e você já Quem vem de fora não entende Nossa loucura é diferente Eu falo vamo e você bora lá Eu conto um, dois, três e você já Pra qualquer coisa tamo junto Não falta assunto, casal maluco Eu falo vamo e você bora lá Eu conto um, dois, três e você já Quem vem de fora não entende Nossa loucura é diferente É muito diferente Outra coisa E se a gente acordasse amanhã E pegasse uma praia nós dois Sem avisar ninguém Sem avisar ninguém Jennifer Nascimento Salvador Timó E aí E aí E aí